Olá Helper, professor Denis da área com mais um Ask Help e hoje eu tenho a pergunta do Paulo Eduardo Paz. Paulo Eduardo Paz, pelo jeito ele não tá querendo Paz. Olha a pergunta que o Paulo Eduardo Paz fez pra mim. Professor, posso investir em uma faculdade particular na área de engenharia com a certeza que o retorno financeiro é certo? Paulo Eduardo Paz, antes de eu te responder, eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal, colocar a sua dúvida, qualquer dúvida que você tenha com relação à área de exatas, ao curso de engenharia, põe aqui que, quem sabe, eu coloco, eu respondo pelo Ask Help e vamos responder a dúvida do Paulo Eduardo Paz. Paulo Eduardo Paz, a única coisa que eu tenho certeza absoluta nessa vida é a morte. A única coisa. Você não tem como falar, não é certeza que eu vou ter um... Não, não tem certeza nenhuma disso. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Seria um grande mentiroso, um charlatão chegar aqui e falar pra você, não, faça lá o curso de engenharia, que é certeza que vai dar tudo certo na sua... Mentira! Posso garantir isso pra você. De jeito nenhum. Primeiro porque não é só o curso, sua carreira, sua vida, não depende só do curso de engenharia, tem vários outros fatores. A empresa pode exigir que você saiba Excel profundamente? A empresa pode exigir que você saiba inglês fluentemente? Ou outras línguas? A empresa pode exigir que você tenha algum outro conhecimento? Alguma outra experiência? E assim vai. A única coisa que eu posso te garantir, Paulo Eduardo Paz, é que a engenharia vai te abrir portas. Como qualquer outro conhecimento. Qualquer outro conhecimento. Qualquer conhecimento vai te abrir portas. Qualquer. Portas maiores, portas menores, chances melhores, chances piores. Mas ele vai te abrir portas. Ele vai te abrir luz. Vai te mostrar luz pra alguma coisa. Tem pessoas que fazem engenharia, estão muito bem, ganham bem. Tem pessoas que não conseguiram se enralocar. E assim vai. A vida é assim. Isso não é pra engenharia. Isso é pra vida, cara. Ah não, mas tal coisa tá em crise. O Brasil é uma crise. Eu já falei isso em vários vídeos. O Brasil tá em crise. O Brasil é uma crise. O Brasil é uma montanha-russa. Melhora, piora, melhora, piora. Isso é pra engenharia, é pra marketing, é pra tudo. Tudo. A única profissão, a única profissão que no meu ponto de vista é um retorno entre aspas garantido, porque garantido não tem nada, é medicina. Que no Brasil faltam muitos médicos. É isso. Fora isso, meu querido. Nem sei. Pode ser que tenha algum médico. Se tiver algum médico, comenta. Isso que eu tô falando é uma grande bobagem. Fora isso, não tem nenhuma outra. Qualquer coisa é ilusão. Vai ter uma hoje, hoje tal área tá melhor e uma tá pior. Depois troca. E assim vai. Agora, um detalhe importante. Muito importante. Eu já falei isso em outros vídeos. Muito importante. Não faça um curso pensando no momento atual no país. Que, meu camarada, quando você terminar o seu curso, já mudou tudo. Já mudou tudo. Já mudou tudo. Já mudou tudo. Já um outro mandato que outro presidente. Já outra... Já mudou tudo. Quando você começa um curso, a situação tá assim. Quando você termina, tá assado. Então esquece, cara. Se você esperar o momento ideal pra você fazer alguma coisa no Brasil, você não faz nada. Nada. Não planeje a sua vida. Não prepare o seu futuro pensando o momento ideal pra você fazer alguma coisa. Porque no nosso país, isso não funciona. Ok? Se você quer fazer engenharia. Se você acha que isso é uma coisa que você gosta. Que vai te trazer algum retorno. Que você tá naquele momento que... Não, eu preciso escolher uma carreira. E eu acho que isso aqui é pra mim. Vai com fé. Vai pra cima. Que, cara, em toda profissão tem pessoas que se destacam. Tem pessoas que não se destacam. Tem pessoas que vão melhor. Tem pessoas que vão pior. Então vai com tudo. Se você se destacar, com certeza você vai ter sucesso. Tá? Tô torcendo pra que dê tudo certo. Esse é o resultado principal. Tô torcendo pra que dê tudo certo pra você, Paulo Eduardo Paz. E se você concorda ou discorda do que eu tô falando, coloca aqui embaixo o seu comentário. Que eu quero ler a sua opinião e não esqueça de mandar a sua dúvida. Um grande abraço.